Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Hoje trago-te um vídeo para te explicares como tu te conectares com o teu eu interior, para te ajudar no teu dia-a-dia. Todos nós temos acesso a essas respostas. As respostas que nós precisamos estão bem dentro de nós. Mas entrar em sintonia com o nosso eu interior e escutar o que é dito em silêncio pode ser um pouco difícil quando nós estamos estressados ou preocupados. Aqui eu vou-te deixar algumas recomendações em três passos para que tu crieis uma rotina diária para comunicar com os teus anjos e guias espirituais, para estabeleceres metas e poder receber orientação divina e espiritual. Em primeiro lugar, arranja um diário, em lápis ou uma caneta. Escolhe uma área da tua vida para tu te focares. Pode ser amor, trabalho, saúde, o que tu quiseres. A seguir, escreve no diário todas as tuas emoções, as preocupações que sentes a respeito desse assunto. Podes imaginar que estás a falar diretamente com os teus anjos e guias. Não é imaginação porque realmente nós estamos a falar. Mas podes imaginar que estás a falar no teu superior ou com a tua fonte de orientação espiritual com quem tu tens mais afinidade. Este processo faz com que sintas que alguém te está a ouvir e vai libertar espaço mental para permitir que a orientação divina chegue até ti. É como falares com o teu melhor amigo ou amiga. Ao expressar como tu te sentes, tu vais-te começar a sentir muito melhor. Ao desabafares, arranjas espaço para emoções positivas. Mesmo que não tenhas ainda soluções, continuas a escrever sobre a tua preocupação, até que comeces a sentir-te mais calmo. O passo seguinte pode ser feito em dias alternados ou se estivés inspirado, aproveita e faz agora até o final do vídeo. Ora bem, agora é a hora de tu fazeres uma pergunta. Faz uma pergunta sobre a situação que te preocupa. Agora que estás mais calmo, vais escrever a pergunta que tu gostarias de fazer diretamente ao teu anjo ou guia espiritual. Procura fazer perguntas diretas e abertas para obteres o máximo de informações sobre a situação. Eu deixo-te alguns exemplos de perguntas diretas. O que eu preciso saber sobre esta situação? Como posso me sentir mais calmo e em paz sobre esta situação? Qual é o próximo a dar, passo a dar sobre esta situação? Como também podes pedir, como posso evoluir espiritualmente? Os anjos e guias vão-te responder. Podes escrever ou falar em voz alta, ou podes fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas faz isso no momento de reflexão. Quando tu estiveres calmo, em paz e sozinho, sabendo que não vais ser interrompido. A seguir, vais escrever a resposta. Faz algumas respirações calmas e tranquilas e vais dizer mentalmente ou em voz alta. Eu posso receber claramente orientação espiritual. Continuas com as tuas respirações calmas e tranquilas. Após alguns minutos, podes-te imaginar e sentir que estás rodeado por guias espirituais e anjos. É quando tu vais pegar no teu lápis e no teu diário. E vais escrever tudo aquilo que vier à tua mente. Sem julgamento. Sem duvidas. Não digas que não consegues, se não ouves nada. Pega no lápis e escreve. Basta escreveres tudo o que tu ouvires. Depois, observa como essas mensagens, essas respostas te fazem sentir. A orientação espiritual e divina verdadeira faz o nosso coração vibrar de emoção, de alegria, de confiança e de paz. Isso vai-te ajudar a ver essa situação a partir de uma perspectiva sempre positiva. Nunca negativa. A perspectiva que eles te mostram é sempre positiva. Se qualquer uma das mensagens te criar julgamento ou medo, podes ter a certeza que são os teus próprios pensamentos a interferir. Então, vais-te colocar os teus pensamentos e preocupações de lado e vais repetir o processo. Pedes a orientação divina e escreves a resposta que vier à tua mente. Às vezes pode ser uma luta. A vida pode ser complicada. Mas lembra-te que temos sempre ajuda espiritual ao longo do nosso caminho. E ao criares uma rotina de comunicação com os teus anjos espirituais e guias, guias espirituais e anjos, vais receber a orientação espiritual que tu precisas para te ajudar a ficar mais calmo, tranquilo e seguires em frente. Criares uma vida que tu amas. Guardas o teu diário sempre por perto de ti para também que possas anotar os teus sonhos e os insights que começas a ter a partir do momento em que tu crias esta conexão. As respostas, lembra-te, as respostas divinas podem vir de diversas maneiras. Pode ser através de uma conversa com um amigo ou uma amiga. Pode ser através de um filme. Ou através de uma letra de uma música. Ou simplesmente quando estás sentada em silêncio. Lembre-te de não julgar. Abre-te a novas possibilidades. Sem julgamento. E quando estivés em baixa e triste, vais pegar no teu diário e vais ler as páginas mais antigas que tu escreveste. E vais-te surpreender com a quantidade de informação que tu já recebeste. E se calhar vais ficar muito mais tranquilo. O meu amor e gratidão flui até ti. Namastê. O meu amor e gratidão flui até ti.